Bem-vindo, bem-vinda ao canal do NUPEC, o Núcleo de Pesquisa em Quadrinhos da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, e é com grande pesar que o NUPEC anuncia mais um falecimento. Um dos grandes nomes da revista 2000AD faleceu no dia 11 de dezembro de 2023, o grande ilustrador Ian Gibson. Sua morte foi anunciada via rede social. Seu filho, Luke Gibson, fez a postagem comunicando seu falecimento. Gibson tinha apenas 77 anos. Ian Gibson, nascido em 20 de fevereiro de 1946, foi um artista britânico das histórias em quadrinhos, renomado por seu trabalho em preto e branco nos anos de 1980 para a revista 2000AD. Em diversas produções atuou como desenhista principal. Podemos citar Robby Hunter, The Ballad of Hello Jones, do magnífico Alan Moore, bem como a sua longa trajetória nas histórias do Juiz Dredge. Já no ano de 1973, iniciou seu trabalho em títulos como Pocket Children's Bride, Björnke Woman and All, House of Hammer. Já no ano de 1975, dá início a sua longa parceria com um co-criador de Juiz Dredge, John Wagner. Nos anos de 1980, vemos Gibson prestando serviço para grandes editoras dentro do universo das histórias em quadrinhos, como DC Comics, Eclipse, First Comics, Marvel e a Image e diversas outras empresas. No mesmo período, ilustrou grandes obras-primas, como Lantera Verde, Star Wars, X-Men One Limit e diversas outras obras. Já no início do século XXI, ilustra as páginas de Any Droid. E seu último trabalho foi a revista LifeBot, projeto de financiamento coletivo, onde os roteiros e os desenhos eram do próprio Gibson. Deixamos essa pequena homenagem para esse grande artista que nos proporcionou magníficas artes e que agregou muito, muito mesmo para a nona arte. Deixamos aqui nossos pêsames à família, aos seus amigos e ao universo das histórias em quadrinhos. Até o próximo vídeo.